E aí galerinha, mais um vídeo aqui de Squad Busters e no vídeo de hoje eu vou jogar algumas partidas mas antes eu vou fazer uma evolução aqui do nosso médico, vamos evoluir o nosso médico para um personagem clássico e agora ele tem uma nova habilidade, lança kids médicos mais potentes quando não se move cara beleza, essa habilidade pode ser bastante útil, então agora que a gente já fez essa evolução aqui cara a gente pode continuar aqui para uma nova jogatina, então vamos ver qual o mundo que a gente vai parar né qual o mapa e qual a habilidade aqui do campo de batalha, vamos ver o que vai cair planície estrondosa e profusão de gemas cara, gosto demais dessa combinação então vamos lá, iniciar aqui a partida, tudo das gemas, eu vou escolher o eu primo cara, começar com o eu primo beleza, comecei com o eu primo cara, agora vamos aqui em busca de derrotar os monstros cara e coletar moedas e gemas, eu espero conseguir derrotar esse monstro aqui cara, antes de eu perder a vida vamos ver, vai, 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 que eu vou derrotar esse monstro cara, eu tenho que ser mais forte espero ser mais forte do que esse monstro né beleza, coletei bastante gemas, bastante coisas opa, opa, beleza cara, tá aparecendo muito monstro eu vou pegar um goblin aqui só por enquanto cara, agora vamos continuar aqui nossa jornada cara tem um monstinho aqui, eu posso derrotar esse monstinho aqui rapidamente, coletamos algumas moedas vamos agora pegar o coach, agora eu posso vir quebrar esse baúzinho aqui, coletamos alguns prêmios vamos aqui derrotar esse pica-pau aqui que fica no meio, derrotar esses esqueletinhos aqui pegamos várias gemas, tudo das gemas, então basicamente vai ser bem interessante aqui esse jogo vamos lá, vamos continuar, tô em terceiro lugar, tô em terceiro, eu tenho que me manter em terceiro lugar no mínimo cara, no mínimo eu tenho que me manter em terceiro lugar tô em segundo lugar cara, então vamos continuar galera tenho fé, tenho fé, eu vou pegar o rei bárbaro aqui sem muita, muita besteira aqui de escolha de personagens vamos tentar derrotar esse daqui cara, esse daqui dá muita gema beleza, conseguimos aqui coletar algumas gemas agora vamos destruir essa caixa e esse monstro aqui também beleza, agora que a gente tá equipado tem alguns monstros aqui que a gente pode derrotar cara beleza, vamos tentar derrotar esses monstros, vou jogar uma bomba aqui cara opa, beleza, coletei algumas coisinhas aqui bem interessantes agora eu vou derrotar esse monstinho aqui, eu tô em segundo lugar cara vamos tentar ao menos manter essa posição né então eu vou pegar mais um personagem aqui cara eu vou pegar a galinha mesmo, pegar a galinha mesmo não vai ter monstro super forte não, mas tudo bem vamos continuar aqui cara, hum, beleza, não posso derrotar aquele vamos continuar seguindo em frente aqui, tem mais monstros aqui então a gente tem que derrotar eles, tem mais um aqui beleza, derrotei, tô em segundo lugar cara, tô em segundo lugar cara opa, tem mais monstros aqui, e quanto mais monstros a gente derrotar mais gemas e melhor a nossa posição então beleza, conseguimos aqui agora vamos destruir essa caixinha aqui cara, com essas coisinhas aqui a gente coletou um pouco mais de gemas aí eu vou sair daqui cara, porque eu tenho que caçar mais monstros beleza, tem mais monstros aqui, isso aí, peguei mais gemas agora eu posso aumentar nossos personagens vou aumentar, vou pegar um Greg beleza, agora a gente pode destruir esse pica-pau aqui novamente opa, isso aí cara, agora vamos continuar aqui nossa jornada eu preciso de mais gemas e mais alguns recursos eu tô em terceiro lugar, eu tô em terceiro lugar cara hum, não vai ser muito interessante se eu perder agora então vamos continuar aqui, tem esse super goblin aqui opa, eu perdi minha posição, tô em quarto lugar hum, em quarto lugar não vai não cara em quarto lugar não dá certo não opa, recuperi minha posição de terceiro lugar beleza, tem um daqueles pica-pau ali cara hum, hum, beleza, tem um baú grátis aqui eu vou pegar o eu primo beleza, vamos continuar aqui nossa jornada agora vamos atacar monstros, já tô em quarto lugar de novo beleza, agora eu vou tentar destruir essa árvore aqui porque se eu destruir essa árvore aqui eu ganho mais gemas beleza, agora vamos nesse baúzinho aqui cara hum, nesse baúzinho aqui eu vou pegar a galinha é o que dava pra pegar hum, agora eu vou derrotar esse monstro aqui pegamos algumas gemas agora tem mais umas gemas aqui embaixo eu tô em terceiro lugar novamente parece que o terceiro lugar me persegue né hum, peguei o rei bárbaro, bebê é, fazer o que né tem mais monstros, muito monstros pra gente derrotar opa cara, tem mais gemas aqui que eu deixei no caminho tem mais monstros aqui então vamos derrotá-los opa, tem mais monstros grandão aqui cara hum, 10 segundos nossa mano, tô em terceiro lugar cara hum, tô em terceiro lugar tô em terceiro lugar não posso perder minha posição cara não posso perder minha posição cara opa eu acho que a gente conseguiu ficar em terceiro lugar é, conseguimos ficamos em terceiro lugar e isso já é o suficiente olha só, peguei o terceiro lugar então a gente pode abrir um baúzinho né se a gente pode abrir um baúzinho vai dar tudo certo vamos lá abrir baú vamos abrir um baúzinho aqui saber o que a gente vai ter dessa vez fortalecer o baú, pegar o bônus isso aí e veio mais galinha cara mais galinha será que dá pra evoluir nosso esquadrão? não aparentemente não precisa fazer uma evolução mas tem um desafio de iniciante tem algumas moedas aqui do desafio de iniciante e tem as moedas no final do desafio cara é agora eu posso obter um baú mas antes cara eu vou aqui em livro aí vou coletar aqui a energia do portal e coleta a energia do portal daqui também beleza eu posso resgatar mais um prêmio aqui cara a bruxa desbloqueamos a bruxa cara ela invoca esqueletos repetidamente nossa tem uma habilidade top que vai ser útil então a nossa bruxa é um personagem bem bacana aqui que eu posso estar utilizando tem 230 de ataque e mil de vida cara é um personagem realmente muito interessante cara então é isso galera espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo até o próximo fui